O que é o Candeias 1? E a partir dele se desenvolveu o Campo de Candeias, se cresceu a Petrobras, surgiu a refinaria Landufo Alves aqui perto, ou seja, nasceu aquilo que é hoje a indústria de petróleo em nosso país. Muitos não acreditavam, muitos inclusive trabalharam contra isso, mas o povo brasileiro, os trabalhadores entraram aqui praticamente abrindo essa floresta a facão, puxando uma sonda no carro de boi para provar que no nosso país tinha petróleo sim e que os brasileiros tinham condições de desenvolver. Hoje, passados 78 anos, a gente está aí com um governo entreguista que ataca diariamente a Petrobras e que neste momento anuncia a venda do Campo de Candeias. Isso mesmo, o primeiro campo comercial do nosso país. É renegar a nossa história, é renegar a nossa tradição, é renegar a nossa luta, é deixar de considerar o valor do povo brasileiro, que 78 anos depois mantém esse campo e este poço, produzindo, dando lucro, gerando empregos, desenvolvendo o Candeias, a região, a Bahia e o Brasil. Por isso que nós do Sindipeto Bahia somos contra a entrega do Campo de Candeias, somos contra a privatização da Petrobras, porque nós entendemos que essa empresa tem muito ainda a dar para o nosso povo, tem emprego para gerar, desenvolvimento para fazer com que o nosso país alcance um patamar de excelência no mundo. Seguramente a Petrobras pode sim cumprir esse papel e ajudar a desenvolver o nosso povo, a nossa gente, gerando riqueza, gerando renda. Então fica aqui para você que não conhecer essa história, o Campo de Candeias 1, produzindo até hoje, e nós do Sindipeto, a categoria petroleira, irá continuar lutando diariamente para defender a Petrobras, porque temos a convicção de que defender a Petrobras é defender o Brasil. Um abraço e a luta continua em defesa do nosso povo, da nossa gente e da Petrobras. Um abraço e a luta continua. 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 Um abraço e a luta continua.